Excelentíssimo, senhor presidente, vereador Messias, que nesse momento encontra na cadeira da presidência, vereadores, vereadora, assistente aqui presente, de quem nos assiste pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, ouvi atentamente o pronunciamento de vossas excelências, estou de pleno acordo, como sempre, sempre aqui nesse plenário, defendendo a população, antes de qualquer coisa. Me entristece muito quando não vê acontecer uma secretaria, uma pasta, outro tipo de pasta responsável, que não consiga, por tempos, resolver a situação tanto massacrada que, como disse o vereador André. Porque, tanto que a gente, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a gente vem massacrando essa ação da zona rural, das estradas vicinais, e parece que está entrando do ouvido e saindo no outro, porque não estão preocupados. E é o mesmo em logradores públicos, em limpeza e etc. Mas, a gente também parabeniza quando acontece agora, no caso da saúde, que a gente estava numa faixa vermelha, hoje já recebemos aqui, já uma melhora para a faixa, porque o trabalho vem sendo executado. Então, a gente parabeniza do lado, questiona do lado, critica do outro, e aí vão andando, mas vamos dando a satisfação à população. Triste, eu me preocupo muito, inclusive, com o que vem por aí nesses próximos quatro meses, vereador Messias, é que a eleição está aí. E tem uns que não estão preocupados em resolver nada, e tem outros que estão preocupados em entrar em redes sociais para fazer covardias. Antes, eu estava conversando com o vereador André, batendo um papo a respeito disso, as pessoas fazem montagens com o seu perfil, mas erro grotesco, com o mesmo horário, em cima, com a cor diferente. Dá para ver que é erro grotesco a resposta na frente da pergunta. Enfim, mas, vamos respeitar, o Supremo está brigando, Sra. Excelência, com essa questão da fake news. O maior assunto hoje é fake news. E as pessoas não estão entendendo o grau de risco que isso pode vir a acontecer. Não estão entendendo. Parabéns ao vereador Marcelo por ter ido e tomado atitude competente. E vai chegar, porque o telefone tem um MEI. Todo telefone tem. Saiu de algum lugar, está num grupo de WhatsApp rodando aí, para poder tentar ludibriar as pessoas. Isso que é feio. Mas vai chegar aonde tem que chegar. E, desde que tiver a inteligência da polícia e resolver esse assunto, acaba logo, com essa graça. Porque vamos respeitar o direito do próximo. O direito de um termina quando começa o do próximo. Em toda excelência. É inacreditável o que a internet está fazendo, meus amigos. Uma cidade que a gente conhece todas as pessoas. Todas as pessoas a gente conhece. Olho no olho. Essa selvageria, essa enganação, esse monte de mentira. Querem ganhar a eleição como? Com essa malandragem? Não vai ganhar. No nosso município, nós sabemos quem trabalha e quem não trabalha. Nós sabemos direitinho. Nós sabemos das pessoas que trabalham, que servem esse município, diferentemente daqueles que estão de brincadeira na internet. Isso é uma selvageria, isso é um canibalismo. Isso aí não pode persistir. O vereador tem toda a razão. É uma reclamação que todos nós devemos fazer, porque a internet não é para isso, não, amigo. O telefone não é para isso, não. É para a coisa séria. Quando passa para a molecagem, perde todo o valor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, excelência. Vamos publicar as coisas sérias, as coisas verdadeiras. Coisas verdadeiras é importante publicar. É serviços que não estão sendo feitos, excelência. A importância disso como um todo. No sábado, eu passei lá e vi o vereador Toninho trabalhando no seu estabelecimento rural. Eu estava também no meu trabalhando, porque no momento que a gente está em nossa residência, na área rural, a gente procura... Mais um minutinho para eu completar, excelência. Vereador Sondra, vou te dar três minutos para o senhor concluir como o senhor foi parteado com o vereador doutor Fernando. Obrigado, excelência. Então, a gente procura estar organizando nossas vidas, trabalhando. Como eu falei, eu passei e vi o vereador Marco Antônio, sempre passo, bato um papo com ele. E eu trabalhei o dia inteiro e me dirigi para a minha casa. Quando chegou bem à noite, bem à noite, eu recebi uma ligação com referência do meu filho. Meu filho, todos sabem aqui, que ele tem um problema especial e já esteve tantas vezes conosco aqui. E ele, pai, não consigo dormir. Não consigo dormir. E ele toma um remedinho para dormir. Mas, uma certa pessoa, vizinho, coloca-se um som numa altura que não respeita, não respeita a lei 955, saída desta casa, sancionada, promulgada. E coloca-se, onde tem no artigo 4, em caso de perturbação por parte de vizinho, em festa, em altas horas de som, todo volume e sem respeito, aconselhável a entrar em diálogo. Caso não ache acordo, continua a perturbação. A guarda municipal deverá ser acionada para que se tome devido à providência. Então, eu gostaria de pedir às secretarias responsáveis, às secretarias que fiscalizam, todo esse tipo de coisa, que possa começar a andar na cidade e ver o que está acontecendo, vereador Marco Ortonio. Porque, como uma criança que tem um problema, ou um menino, ou uma senhora, que tem um problema, ou o próprio vizinho, a gente tem que respeitar a excelência. E essa festa começou de dia e foi até altas horas da noite e foi solicitado, desceu, pediu que se abaixasse o som e continuou, continuou, continuou a festa. Isso continua um funk e continua um barulho em frente da residência. E o menino não conseguia dormir e começa a ficar nervoso. Aí, vai se falar e vai se conversar, ah, eu não tenho nada que você tenha um filho especial, ou que tenha um filho com altíssimo. Quer dizer, depois do grau de teor etílico no cérebro, começa a falar besteira. Mas aí, saiba essa pessoa que esse filho tem um pai. E esse pai vai tomar suas atitudes coerentes. Principalmente, que essa pessoa é responsável pela direção da pai desse município. Então, eu já estou aqui esclarecendo porque tem testemunhas. Já estou esclarecendo aqui logo, porque comigo não tem meias palavras, não. Então, uma pessoa que é responsável por uma instituição tão importante quanto essa que eu falei, tem que respeitar principalmente a pessoas com direitos, com pessoas com necessidade, portadores de necessidades especiais. E não falar bobagem. Mas, como eu já estou tomando as minhas segredas providências, saiba que isso é bom para que todas as outras pessoas que estejam me ouvindo nesse momento, respeita o direito do próximo, o vizinho. Porque o vizinho, ele quer descansar, ele quer dormir, ele tem o direito. A gente sabe que todo mundo está passando por um momento de isolamento. E isso está abalando a todo mundo. Mas, não precisa pegar uma caixa amplificada, vereador Marco Antônio, e virar para a sua casa e botar no último volume e as pessoas vão e conversam e vão e abaixam. E daqui a pouco aumenta e começa um tipo de música que começa a incomodar. Aí fica difícil. Então, desde já, o meu repúdio. E eu vou fazer um documento. Eu vou longe, eu vou distante com esse assunto. Porque esse assunto é um assunto que sempre tem que ter tomado, principalmente institucionalmente. Sr. Presidente, são essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa notificação.